Fala galera do Nós Nerds! Olha eu aí! Rapaz, vamos gravar o Momento Nós Nerds de sexta-feira e quase que eu não chego aqui, eu fui fazer compras para abastecer a casa para 30 dias de quarentena, escondido do mundo, da crise, do corona e de tudo mais. Não, para de graça, né? É, vamos falar sério, vamos falar uma matéria que é o que importa. Vamos lá, ó, de quarta-feira para cá, o que a gente postou foi o seguinte, ó, Black Desert, classe Maewa, é assim que fala, Maewa, eu não sei porque isso é coreano, né? O jogo é coreano, então é Maewa, Maewa, chega nos consoles, chega no Playstation, no Xbox One, são os consoles que tem o Black Desert online, tá? Essa nova classe de Guerreiro, para você jogar, não sei se curtinha, tem um daqui, se você quiser dar uma olhada, procura, dá ali daqui e curta, Black Desert, que infelizmente ainda não tem no nosso mercado. Ó, a Samsung fez um comunicado aos consumidores do Galaxy S20, pessoa que estava fazendo a pré-compra, tá? Ela antecipou, na verdade, ao início das vendas do celular para que as pessoas comprem logo e possam ficar com ele em casa e tal, e aí, e daí, ficar no seu período de quarentena, guardadinhos dentro de casa, usando o seu novo celular, Galaxy S20 da Samsung. Muito bem, então vamos lá, próxima notícia, Assassin's Creed Odyssey, tá grátis nesse fim de semana, tá? Hoje é sexta, você já podia ter baixado ontem, tá jogando hoje, hoje, amanhã, domingo, acaba domingo, você passa aí o final de semana jogando nesse jogaço, jogaço, eu vou dizer para você, eu tenho mais de 300 horas nesse jogo, isso é um jogaço, e é grande mesmo, tá? PC, Xbox e Playstation 4, você pode jogar à vontade nesse fim de semana, porque tá na faixa, aí, conta conquista para quem curte. A Logitech tá apresentando soluções para home office, olha, é necessário, né, para quem tá em casa, às vezes, fazer uma videoconferência ou coisa do tipo, tá? Aqui tem alguns produtos e aqui embaixo tem uma tabela, tá? Onde eles colocaram os produtos para a gente mostrar para vocês os produtos, com o usuário light, o usuário médio, o usuário médio 2, como eles chamaram, o usuário heavy, o heavy 2, e aqui um ergonômico, aqui tem diversos produtos, esse PSV, se você não sabe, é preço sugerido ao varejo. E aqui tem todos os programas, aqui, e tem o linkzinho, você clicou no website e já faz a compra direto no site da Logitech, ok? São produtos de altíssima qualidade, eu, por acaso, uso uma Logitech aqui para fazer essa gravação e uso um Logitech no meu videogame, que é para fazer também a gravação das lives, também feito com Logitech. Essa aqui é uma de 720 e na sala eu uso a de 1080, tá? No caso, a de 720 é que tá aqui, inclusive aqui na matéria. Olha aí, o Red Kenneds, Calunga, agora tem um novo patrocinador, fecharam o contrato durante seis meses para BIC, maior líder mundial de papelaria, acendedores e barbeadores. É mole, se isso aqui é verdade, ela vende mais barbeador do que a gilete, mano. Eu, hein? Mas tá aí, ó, tá? Ela vai estar em todas as mídias sociais desse vídeo aqui, muito legal do cara desenhando aqui para você ver como ele desenhou isso aqui com uma caneta da BIC, numa parede, que fez esse desenho aqui, tá? Para o Red Kenneds, lá na sede do Red Kenneds. Vamos desenhar seu show. E aí, os garotos aí estão com esse patrocínio novo, Streets of Rage 4, confirmou a localização em PT.BR. Além de confirmar isso, eles também colocaram aqui nessa matéria todos os nomes dos compositores da matéria, do jogo. Compositores da matéria é ótimo, né? Do jogo que tá aqui, eles botam, inclusive eles soltaram esse vídeo aqui, o Behind the Music, do Streets of Rage 4. Streets of Rage 4 vai chegar para... Xbox, PC e PS4. Agora eu queria lembrar quando. Ah, eu não lembro. Mas eu acho que não tá enganado, ele chega em abril. É isso aí. Deve estar aqui na matéria, se não tiver, eu tenho que achar. É isso aí, vai chegar em abril. Olha aí, Uno. Tem uma nova DLC chamada Uno Flip, que coloca no verso das cartas outras cartas. Ou seja, você tá com o baralho apontado para lá, você não tá, teoricamente, não tá vendo o tempo todo, não tá acompanhando as suas cartas, até porque se você virar o baralho, o cara olha o teu baralho. Mas no meio do jogo pode ter essa dinâmica das cartas virarem e mudar toda a estratégia do jogo. Isso deve ser muito divertido. Muito mesmo, tá? E aí deve ser muito legal. Uma nova dinâmica para o jogo Uno. Tá baratinho, inclusive, tá? Tá a R$17,00. Mas o DLC, caso você já tenha, aqui no Xbox, R$19,90 no PS4. E no PC tá R$14,90. É baratinho, é divertido. E caso você não tenha, você pode comprar as versões completas. Tá com o DLC e o jogo. Por R$44,90 no PC. Por R$62,50 no PlayStation. E por R$49,95 no Xbox One. A Liga Brasileira de Free Fire foi sucesso de público. Teve mais de 380 mil espectadores por dia. No YouTube, Sport TV e no Boia. Boia é o sistema de streaming da Garena que faz direto o Free Fire. E aí tá o foto do campeão que a gente já noticiou, né? Que foi a Team LinkedIn. Tá? E aqui eles deram mais umas dicas e falaram novamente sobre como funciona a LBFF, que agora vem a Série A, a Série B e a Série C. Vão estar aí funcionando na segunda etapa. Se Deus quiser, logo vai estar voltando sem corona. Pra atrapalhar. E a nossa última notícia do dia é a HyperX, que tá ensinando você a limpar os seus periféricos de maneira ideal pra que você não tenha nenhum problema com nenhum tipo de sujeira ou infecção, né? Por qualquer doença, seja um vírus, um infecto contagioso, uma bactéria, ou qualquer coisa do tipo, até mofo. Que mofo também dá. Tem coisas que são, às vezes, ficam mal sozinho ali e tal. E gera um mofim. Tá? Então, tá aí a maneira de você limpar. Eles ensinam aqui direitinho. Dá uma olhada na matéria. E, no mais, beijo. Fique em quarentena. Se você não precisa estar na rua, não saia. Fique em casa. Joga. Fica jogando em casa. Evite sair na rua. Evite contato com pessoas que possam estar contaminadas. Se você estiver doente, saia de máscara. Se você estiver na rua, tiver que mexer em alguma coisa, use a mão esquerda. Se você não é canhoto, use a mão direita. Se você é canhoto, porque a sua mão direita é aquela que você leva no rosto. Mas, se você é canhoto, a mão que você passa a cara é a esquerda. Então, se você está usando a mão contrária, no meu caso, à esquerda, porque eu não sou canhoto, eu não passo a mão esquerda na cara. Eu, geralmente, me coço. E vocês já devem ter visto isso no vídeo. Com a direita. E, geralmente, eu não vou fazer isso com a esquerda. Então, toque as coisas com a esquerda. Abra a porta. Vire maçanetas. Aperte o botão de elevador. Puxe a porta de elevador com a mão esquerda. Chegou em casa, álcool gel, álcool 70%, lava a mão com água e sabão, passa uma água sanitária, mete no ácido muriático, entendeu? Corta a mão, porque aí você... Não, corta a mão é o álcool em dedo. Tá? Desculpa. É, é o walking dead fazer essas coisas com a gente. No mais, se cuidem. Valeu. Beijo. Fui.